Olá pessoal, aqui é o Lucien Pena falando, eu vou passar pra vocês aí as notícias, falando ali que a Rússia aí realmente agora fez aí essa reunião de emergência aí, convocou essa reunião de emergência aí do Conselho de Segurança da ONU, pra ver o que aconteceu ali naquela cidade ali, Teteu e Açor, onde se compartei a americana ali, matou tezenas de soldados sírios, e nisso o estado sinâmico veio e infadiou a região. E tá aí, qual que é a explicação? A gente falou, tá aquela carta do Luminati ali no vídeo anterior, os mercenários, que é esse excesso aí controlado aí por essa nova orde aí, que quer derrubar o governo da Síria, né, que quer implantar o seu governo naquela região estratégica do governo mundial, entendeu pessoal? E depois parece que até a Austrália, até a Austrália tava junto aí, chatos australianos também juntos, nesse massacre aí, e agora até pouco no mesmo local aqui, na mesma cidade ali, onde foi isso ocorrido, o estado sinâmico derrubou um chato, derrubou um chato sírio, entendeu pessoal? Na mesma local onde teve esse massacre ontem, hoje esse estado sinâmico tem esse poteril pra derrubar um caça sírio, ali na região, na mesma região pessoal. Eu vou colocar essa notícia aqui, deixa ficar no final lá, tá aí. Então a gente tem essa última notícia aí, do caça sírio, que foi derrubado aí por esses mercenários. Aqui é a carta do Luminati mercenários, agora esse caça sírio ali, foi derrubado na mesma região onde eles foram beneficiados pelo ataque americano ontem, pessoal. Infatira a região toda ali, numa cidade estratégica na Síria. A Rússia, né, concluiu aqui com os Estados Unidos, defende o ISIS, saiu no Siro War ali, o municato russo, praticamente oficial agora, né. A gente teve aí esse sistema de defesa antiaérea aí, o Iron Dome, o tom de ferro, né, Que é a partir daquela região da Síria ali, que eles tão montando esses morteiros pro lado do... Que depois que, ó, nessa região aqui, ó, entre Israel e Síria, onde depois que Israel começou a montar um... A comparteir, né, aqueles rebeldes na região ali, a Síria começou a montar esses morteiros ali, ó. Mas pode ser o grupo resbolar, mas até o exército sírio que tão tudo unido, né, na questão do Irã ali. Apoiado pela Rússia, né, também, inclusive. E pela Turquia, agora. E agora, por isso que o Estado Silâmico ficou nessa aí questão dos americanos, que acabou agora o apoio da Turquia, né. E aqui é esses clubes aí atacando, atacando o Israel, né. E essa, esse tomo aqui, ó, essa pateirinha antiaérea aqui, pessoal, e quando eles mandam o Mises antelar, ele, esse aqui manda os outros Mises pra, pra compartilha no ar ainda, esses Mises de conflitos sírios aí. A China, aliás, foi um segundo tufão em uma semana. Aquele primeiro tufão ali causou 13 mortes. E agora aqui é o segundo tufão chegando naquela região da China ali. Fica esse alerta aí também, essa... Essa anomalia da natureza que vem ocorrendo. A gente falou esses 500 caranqueixos aqui que apareceu ali no... Esses 500 caranqueixos que apareceu ali no Japão. Mas lembra que lá fez que choveu o peixe? Ali perto do Paquistão, ali choveu o peixe. Mas o que aconteceu? Tem o tufão no mar e levantou pra cima aqueles peixes. Então eles foram na citagem e começou a chover os peixes. Mas foi visto como um anúncio do fim do mundo. Também, né, pessoal? Outro fim dos tempos, né? Olha a chegada desse planeta aí. Nipiru, Nipuri. E tá trazendo aí, ó... Chegada desse planeta aí que tá trazendo... Usando o Naxx, ou a falta do Senhor. Ou a piscina de Apocalipse. Mas a gente já vê aqui esse eclipse aqui que vai ter no Chefe 22. Essas luas... Essas luas que o pessoal da Fenda Lua Vermelhada. Que não vejo aqui também. Lá no horizonte você vê ela vermelhada. Só quando ela tá nascendo. Assim como você vê o Sol aqui nesse ponto, ele fica vermelho. Entendeu? Ou seja, quando ele tá aquele... Ou quando você tá o reflexo, né? Aquele prisma que se tá ali no horizonte. Que esse planeta que tá vindo lá de longe já começa a ser visível. Tanto nesse tapalos na Terra, como também nesse sinal do céu aí, pessoal. E no dia 23 aqui vai ter aquele encontro ecumênico, né? Do papo ali, a religião do selamismo, o chutaísmo, o nexianismo, né? Que é o Sol, a Lua e a Estrela, né? O menino falou também. Aqui o Emmanuel Rodrigues, ó. Chamou a atenção aí. Esse eclipse vai ter dia 22. Antes daquele encontro ecumênico. E depois teve essas explosões ali em Manhattan. Logo após esse ataque americano lá na Síria, teve uma bomba explodindo ali em Manhattan. Daí tem esses sete soldados e quatro supostos repelos foram mortos em um ataque a um quartel do excércio na Cachimira. Administrado pela Índia. De acordo com a declaração do comando norte do excércio. A gente falou que essa Cachimira, ela fica na onde, pessoal? Ela fica ali pra cima da Índia e do outro lado do Paquistão, ó. É exatamente aquela divisa da Cachina. Onde a gente sempre vinha falando aqui no mapa, aqui, ó. Lembra essa região aqui, ó. Tempo estar em conflito ali. E teve os stealth. Teve aqueles ministros que foram colocados ali. Depois a China parece que enfatiu o soltado pro lado chinês. E agora... É soltado o indiano. E agora essa região aqui da Cachimira ali. Teve um assalto repelte aí ao excesso de 20 anos. Entendeu, pessoal? É a notícia ali. Teve mais de 20 mortes, se ela é falada ali, ó. Esse ataque aí. Se teve ali na Cachimira ali, pessoal. Enquanto se a Índia aí, né. A Índia que a gente falou que tá do lado ali dos americanos, do Japão. A Índia é desse lado aí, pessoal. Tô no teu escropalismo aí. Mas também a cola começa a apertar pro lado da tela aí. E aqui a gente teve três explosões, né. A gente teve uma em Nova York, ali nos Estados Unidos. Depois desse ataque americano. A gente teve uma em Nova York, com 26 feridos, né. E um bem grave, parece, pessoal. E também uma ali, o New Jersey. E uma... Uma satanite ali na Virgínia. Três, né. O número três ainda, né. E aqui os israelenses, nos últimos dias, mataram aí pelo menos cinco pessoas envolvendo palestinos e chortanianos, pessoal. Aquela antifada ali que acontece ali. As crianças, né. Na região ali. Que são encurraladas, né. Paula Infangelista. E foi no asilo ali. Muito importante, né. Essa... Muito importante essa atitude, essa ação. Você acompanha aí as pessoas. E aqui a... A Síria na crise... As crises na Síria, né. Que pode provocar a terceira guerra mundial, aí. Aqui a gente falou daquele horizonte vermelho, ali. Também aqui... Também aqui na China. Lindo o horizonte vermelho, aqui, pessoal. E ali a mídia podre, né. Que não mostra esses sinais no céu. Vica só mostrando o showzinho abominável, aí. Esses anjos caídos aí, demônios. Filtrados na terra. E aqui é a última notícia, né. Que o Isis aí derrubou dois chatos. É isso aí. Isso aí não é, mas ali caiu. O Isis derrubou dois chatos turcos. Ali em Terasor. Aquela região ali. Saiu aqui essa página aqui. Na última notícia também... Na última notícia também, ela falou que... Ela falou ali que os caças... Caças australianos participaram ali do massacre aos soldados na Síria. Também saiu aqui na MN. É a mesma... É a mesma rede que... É a mesma rede que... Que falou aqui que o... Que esse Estado Islâmico aí... Que esses... Que esses mercenários derrubaram o chato ali, Agora, depois que os Estados Unidos... Atacou o excerto inimigo deles, né. O excerto sírio. A gente aqui... Aqui na época ainda que a Turquia... Aqui na época ainda que a Turquia... Estava do lado dos Estados Unidos, né. Mas agora não está mais, né. Agora a Turquia... Que isso aqui os Estados Unidos agora... Está a fim de interferir um pouco mais forte, né. Essa questão aí... Ter esses soldados americanos aí... Ter esses... Ter esses soldados americanos aí... No excerto sírio. Também tem a ver com essas... Teus auxílios. A gente viu aquele meteoro ali... Que vai ser que a hora... Que vai ter os auxílios que vai lá. E depois a gente viu até... A gente viu até ali em Palmyra. Onde a gente teve o templo de Tepoca... Que foi destruído. E a Unesca podia ter... Ter mantado o excerto americano... Destruído. Eles não destruíram, né. Também, pessoal. Lá em Palmyra... A Unesca poderia ter... Intervindo. A Unesca poderia ter intervindo... Mantado os americanos... Ter... Comparteados o Estado Islâmico. Até a Rússia também repetiu. Só que os Estados Unidos não fez nada, né. E deixou esse Estado Islâmico destruir a Palmyra, né. Aquela cidade ali... Patrimônio Mundial, né, pessoal. E agora tem novo aí. Da outra mancada aí. Agora ele choca a pomba ali no excerto... Da Síria. Apoiando exatamente esse tem novo aí. Apoiando... 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 Apoiamin ignoring... Apoiando... Apoiando... O que é isso?